Meus senhores, por aqui não passa ninguém. Se algum daqueles malucos lá de fora cair no erro de tentar passar por aqueles portões, leva com o fogo nosso cá debaixo e com o fogo dos postos de presa lá de cima. Ouviram? Esses meninos de Coimbra, tal como tu, têm demasiadas ideias na cabeça para manter a idade, mas com que idade é que eu devo começar a ter ideias, então? Quando aprendes o que é respeito? Vão tirar-nos tudo. Está perigoso! Quem está a fazer a revolução? Foda-se, até já os pretos com armas. Não sei, mas seja quem for, deve ser melhor do que esta merda. Foda-se, até já os pretos com armas. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto